Rebeca Lindsay Meus pensamentos, suas fotos pelo chão E uma lágrima rolar, não pude evitar Adoro esse teu jeito de amar sempre meu corpo Como eu queria que você me entendesse um pouco mais E voltasse atrás Por isso escrevi esta canção Que eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem seu coração Te procuro sem saber aonde está Grito por seu nome sem parar Sem saber onde vou Te amo e peço pra voltar Pelo nosso amor Rebeca Lindsay Ao vivo pra você Simbora, Raul, Zito na guitarra, senhor Por isso escrevi esta canção Que eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem seu coração Te procuro sem saber aonde está Rebeca Lindsay A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais tão bem como antes Tudo mudou Eu não posso mais concordar com seus caprichos Me amarrar a um compromisso Que não vai levar a nenhum lugar Deixe-me ir aonde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não há mais Não vamos brigar Não vamos brigar Isso é Rebeca Lindsay e os clássicos do brega pra você Simbora! Sei que quando eu me for você vai chorar Porque eu vou para sempre pra não mais voltar Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo O calor do teu corpo e a noite de desejo Que a gente passou Que a gente se amou Você está dividido e eu posso entender Mas sei que esse outro não ama você Pois só te faz chorar Pois só te faz chorar Só te faz sofrer E eu venho de longe pra te socorrer Não chore mais, meu bem 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 Se inscreva no canal. Se você passar, me apaixonei no teu, no teu olhar Coração falou que você, só você é meu grande amor Esperei você, esperei você voltar Minha paixão, você não voltou Coração ficou na triste solidão Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar O quanto eu te amo, as minha paixão És o meu primeiro amor Hoje eu tão feliz estou Quero te encontrar e te namorar Vi você passar Me apaixonei no teu, no teu olhar Coração falou que você, só você é meu grande amor Esperei você, esperei você voltar Minha paixão, você não voltou Coração ficou na triste solidão Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar O quanto eu te amo, as minha paixão És o meu primeiro amor És o meu primeiro amor Hoje eu tão feliz estou Quero te encontrar e te namorar Se um dia eu te encontrar Se um dia eu te encontrar Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar O quanto eu te amo, as minha paixão És o meu primeiro amor Hoje eu tão feliz estou Quero te encontrar e te namorar Hoje eu te encontrar Se um dia eu te encontrar Hoje eu te encontrar Eu te encontrar Venha meu amor, não me deixe assim Preciso de você aqui perto de mim Tenha dó, venha por favor Estou querendo alguém como você aqui Pra me abraçar, me beijar Me fazer feliz como eu sempre quis Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado Ficar com você é como sonhar acordado, tudo vê E não ter Um dia se passa, mais apaixonado estou Ó lua que vem, traga ela por favor É a minha joia rara, meu pedaço do céu Ficar com você é como sonhar acordado, tudo vê E não ter O meu amor virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel, logo em seguida o céu Depois vem de massinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar O meu amor O meu amor virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel, logo em seguida o céu Depois vem de massinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar Põe na minha boca o mel, logo em seguida o céu Vem de mim, Andrade Vem de mim, Andrade Venha meu amor Venha meu amor, não me deixe assim Preciso de você aqui perto de mim Venha dor, venha por favor Estou querendo alguém como você aqui Pra me abraçar, me beijar Me fazer feliz como eu sempre quis Você é minha paixão Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado Ficar com você como sonha acordado Tudo bem E não o céu O meu amor virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel, logo em seguida o céu Depois vem de massinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar O meu amor virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel, logo em seguida o céu Depois vem de massinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar O meu amor virou brinquedo pra ti O meu amor virou brinquedo pra ti Quantas vezes eu curti pra você Leva a sério o que eu falava Mas você não quis entender Me libera, eu já tô cansado De tanto ouvir papo furado Sem desculpa eu já me entendi Agora tudo que eu quero É da minha baladeira Tá por aí com uma livreira qualquer Cansar esse breco Com uma morena faz é com uma lorinha Não quero nem saber de você Não quero Não quero nem saber de você Não quero nem saber Eu vou sair numa boa, para a curtição Botar uma farda legal, calçar meu moto a pé pé Seja de carro ou a pé, eu sei que eu vou sair Agora tudo que eu quero é da minha baladeira Por aí com uma livreira qualquer Dançar esse breco com uma morena, paideco, uma lourinha Essa breco não quero nem saber de você Não quero Não quero nem saber de você De você Não quero nem saber Não quero Não quero nem saber de você É final de semana, eu não vou ficar à toa Eu vou sair numa boa, para a curtição Botar uma farda legal, calçar meu moto a pé pé Seja de carro ou a pé, eu sei que eu vou sair Agora tudo que eu quero é da minha baladeira Por aí com uma livreira qualquer Dançar esse breco com uma morena, paideco, uma lourinha Essa beca não quero nem saber de você Não quero, não quero nem saber Não quero, não quero, não quero De você Não quero, não quero Me lhe pede Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrado junto ao meu ouvido Mentira misturava com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo sinto a sua falta Leviana Fazendo loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Mas apesar de tudo sinto a sua falta Leviana Dá-lhe meu rastro, Felipe E essa você só puxa aqui Sabe daquele jeito Pra não chorar Vou fingir que ainda te tenho Pra não chorar Vou fingir que estamos juntos Pra não sofrer Pra não morrer de amor Pra não sofrer Pra não morrer de amor Pra não chorar Vou fingir que ainda te tenho Pra não chorar Vou fingir que estamos juntos Pra não sofrer Pra não sofrer Pra não morrer de amor Pra não sofrer Pra não morrer de amor Toca pra não sofrer Toca pra mim Quero ouvir a sua voz DJ, geleia Não te esquecerei jamais Toca pra mim Quero ouvir a sua voz DJ, geleia Não te esquecerei jamais Pra não morrer de amor O nome é Galora, é o chão Pra cima, pra cima, pra cima Pra dançar a garradinha Fim se entregar Assim, ó Pra te conquistar Vou usar Armas que tenho Te enfeitiçar Te deixar Louco por mim Você é minha presa Como louva Vou te caçar Quero ser o seu amor E não tem pra onde fugir Como preso Como preso Vou te deixar Nesses meus desejos Vem olhe pra mim Vou beijar sua boca Sinto veneno Sinto veneno Sinto veneno Joaquinha na guitarra Pra te conquistar Vou usar Como preso A morte A morte Também e você não imagina o quanto Pra começar eu tô dormindo É festa e nada é história redobrada As olheiras tão dizendo que a boca não fala Você é a culpada Dessa rotina bagunçada Cê já viu que eu não tô bem Mas não tenho maturidade pra te aceitar de volta Passe aqui uns três anos ou mais Talvez a gente entre para o time dos casais Cê já viu que eu não tô bem Mas não tenho maturidade pra te aceitar de volta Passe aqui uns três anos ou mais Talvez a gente entre para o time dos casais Enquanto isso É com a saudade que eu tenho compromisso Enquanto isso É com a saudade que eu tenho compromisso Já vai fazer um mês que a gente não tá junto e você sozinha E eu tô lidando também E você não imagina o quanto Pra começar eu tô dormindo É festa e nada é história redobrada As olheiras tão dizendo que a boca não fala Você é a culpada Você é a culpada Dessa rotina bagunçada Cê já viu que eu não tô bem Mas não tenho maturidade pra te aceitar de volta Passe aqui uns três anos ou mais Talvez a gente entre para o time dos casais Cê já viu que eu não tô bem Mas não tenho maturidade pra te aceitar de volta Passe aqui uns três anos ou mais Talvez a gente entre para o time dos casais Enquanto isso É com a saudade que eu tenho compromisso Enquanto isso É com a saudade que eu tenho compromisso Falei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já despecei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Isso é Demi Carvalho, meu menino Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja 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 Pra ficar com você Eu bebo cerveja Briga de casal Eu bebo cerveja 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 Pra lá, são dois facinhos pra cá Fácil de aprender Sei que você vai gostar Bora dançar, bora dançar Você que tá em casa, viu? Vai descendo, vai descendo, vai Vai subindo, vai subindo Esse é o passo do gerê Criança vai aprender Porque eu vou ensinar Vai descendo, vai descendo, vai A mão na sintonia assim, ó Você é o passo do gerê Quem não sabe vai aprender Porque eu vou ensinar Gerê, a gente não sabe Você fica calmadinha em mim É um passinho pra lá São dois facinhos pra cá Fácil de aprender Sei que você vai gostar Gerê, a gente não sabe Você fica calmadinha em mim É um passinho pra lá São dois facinhos pra cá É fácil de aprender Sei que você vai gostar E nessa, vem nessa Do trofé de Gerson A boca é minha vida, eu te amo tanto E não sei como te falar Palavras não vou poder dizer o quanto É tão gostoso te amar Viver sem teu amor Não dá, não sei, não dá Quem o negão, o rei do bregaço Essa liga cação você curte aqui É bom poder beijar no teu corpo todo Medo prazer no teu olhar Sentir meu coração bater mais forte Quando a gente começa a se amar Viver sem teu amor Não dá, não sei, não dá Pelo nosso amor vou até o infinito Nada é mais bonito Do que amar você Pelo nosso amor vou até o infinito Nada é mais bonito Do que amar você Do que amar você Pelo nosso amor vou até o infinito Nada é mais bonito Do que amar você 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 Eu bebi demais Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul A flor da noite da boate azul A dor do amor é com outro amor Que a gente cura Que a gente cura Que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor Se foram dormir E a dama da noite E a dama da noite que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul A flor da noite da boate azul Tiro adeus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel Porque eu preciso de você Lembrar da nossa canção Lembrar da nossa canção Sem ter você Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu mel Não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só não vai Não saia de mim Eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu mel Meu mel Não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor E pra sempre ser um ser Só Anda, 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 Anda Anda, Anda, Anda Mil doses de amor Meu mel Não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor E pra sempre ser um ser Só Do jeito que você me olha Você me fascina Eu fico louco por você E esse amor me domina Podemos sair por aí Fazer um programa legal E o fim de semana curtir Que tal, que tal Chega mais perto de mim Mais perto do meu coração Se tudo der certo assim Que bom, que bom Que bom, que bom Do jeito que você me olha Você não me engana Quem sabe a gente se encontra Quem sabe a gente se encontra Que bom, que bom Que bom, que bom Eu fico louco Eu fico louco por você Eu fico louco por você E esse amor me domina Eu fico louco por você E esse amor me domina Que bom, que bom, que bom Que bom, que bom Você não deu valor no amor que oferecia a você O meu coração chorou O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém O mais louco e lindo romance que já existiu Você brincou com meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Pra sempre amar Você me perdeu Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais chorar Não vale a pena ter você Mas vou encontrar Alguém que vai me amar Aí você vai saber Que perdeu um grande amor Lembro que você me falava que era amor para sempre E eu acreditei em você Acreditei Sinceramente em meu coração não estava esperando Que um dia você Me dissesse adeus Você brincou com meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Pra sempre amar Você me perdeu Você me perdeu Mas vou encontrar Mas vou encontrar Você me perdeu Você me perdeu Quantas vezes Quantas vezes insisti Quantas vezes insisti Você negou Quantas vezes implorei Seu amor Mas você me ignorou Mas você me ignorou Deixou pra trás Me disseram que te viram por aí Procurando saber de mim Saber por que Se foi você não vi Na verdade sei que se arrependeu Mas o erro agora inventou Agora quem não quer Tá na cara que você não me esqueceu Tá na cara que seu grande amor Sou eu Dessa vez você desceu até de mar Quantas vezes insisti Você negou Quantas vezes implorei Seu amor Mas você me ignorou Deixou pra trás Agora voltinha Uh! 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 Me disseram que te viram por aí Procurando saber de mim Saber por que Se foi você que não quis Na verdade sei que se arrependeu Agora quem não quer E aí? Tá na cara que você não me esqueceu Tá na cara que seu grande amor sou eu Dessa vez você desceu até de mar Quantas vezes insisti Você negou Quantas vezes implorei seu amor Mas você me ignorou Deixou pra trás Mas você me ignorou Tá na cara que você não me esqueceu Tá na cara que seu grande amor sou eu Dessa vez você desceu até de mar Quantas vezes insisti Você negou Quantas vezes implorei seu amor Mas você me ignorou Deixou pra trás Hey! Uh! Você que tá em casa pode curtir o nosso bregal Uh! Eu vi seus olhos tristes Uma lágrima caiu Não posso mais ficar amor Tenho que envolvi Viajar A noite vem caindo Viu teu rosto tão bonito É hora de partir Adeus Mas brevemente eu vou voltar Eu não vou ficar sozinha Eu não quero mais sofrer Por isso não me deixe Eu preciso de você Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Ouvindo o som dos passarinhos Vou cantar pra você voltar Eu voltarei pra ficar contigo Eu não demoro Pra você vou voltar Pra você eu 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 vou voltar Oi, minha! E Nelsinho Rodrigues? Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar Procure lá me entender Que o nosso amor não morreu Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Ouvindo o som dos passarinhos Vou cantar pra você voltar Eu voltarei pra ficar contigo Eu não demoro Pra você eu vou voltar Volte logo Pra você eu vou voltar Volte logo Pra você eu vou voltar Mais uma mague Essa vai tocar no Flabá, na Praia da Aldeia O que eu preciso te dizer Pra de uma vez te convencer Que eu preciso de você Que eu não vivo sem você Que eu não posso mais ficar assim Distante do teu olhar Sozinho Eu vou chorar Por você Cada momento que a gente passou Ficou nas lembranças Meu amor Não me deixe só Vou pelas ruas buscar você Na noite escura encontrar você A minha vida é amar você Cada segundo Aumentar o querer Te amo Te amo Música Música Meu quarto Música Fã clube negadora Muito obrigada Meus amores pelo carinho Continue aí Valorizando nosso trabalho Música Desde quando vi você chegar Foi logo querendo você pra mim Não adianta mais me enganar A brincadeira A brincadeira vai parar aqui Agora minha filhota vai soltar a rocha Só um pouquinho de você É o que eu te peço É o que eu te peço DJ Pedrinho É tudo aquilo que eu sempre imaginei E com o sol E com o valsão Toca do fundo forte no meu coração O que eu vou fazer sem ter você comigo Toca pra mim valsão Não deixa esse amor morrer na solidão Eu quero com você viver um grande amor Toca pra mim Toca pra mim Toca pra mim Toca pra mim Qual o som? Não deixa esse amor morrer na solidão Eu quero com você viver um grande amor Toca pra mim Qual o som? Qual o som? Uh-uh-uh DJ Pedrinho é tudo aquilo que eu sempre imaginei Ih, e como um som tocado quando bate no meu coração O que vou fazer sem ter você comigo? Toca pra mim, vau som Não deixa esse amor morrer na solidão Eu quero com você viver um grande amor Toca pra mim, toca pra mim Toca pra mim, vau som Não deixa esse amor morrer na solidão Eu quero com você viver um grande amor Toca pra mim, toca pra mim Vau som Eita, palco maravilhoso é esse palco 99, viu? Iô, 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 iô Ela vai voltar, amor Iô, 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 iô Ela vai voltar Banda de Boteco Eu estou sozinho Esperando a lua voltar Com ela preciso falar Sobre o meu amor Meu benzinho Meu benzinho foi embora Me deixando na solidão Eu preciso falar com a lua Para me tirar dessa paixão Meu Deus Meu Deus A esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim ela vai voltar Iô, 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 iô Meu Deus A esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim ela vai voltar Iô, 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 iô Ela vai voltar, amor Iô, 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 iô Ela vai voltar Iô, 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 iô Ela vai voltar, amor Iô, 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 iô Ela vai voltar Meu Deus, a esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim ela vai voltar Meu Deus, a esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim ela vai voltar Ela vai voltar, amor Iô, 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 ela vai voltar Música Estava tão tristonho quando ela apareceu Seis olhos que fascinam logo me estremeceu Os meus amigos falam que sonham demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou um sonhador E digo o que ela significa pra mim Ela é o morango aqui do nordeste Tu sabes, não desisto, sou cabada peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Música Ai, 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 é amor É amor É amor Ai, 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 é amor É amor É amor, muito amor Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou o sonhador E digo o que ela significa pra mim Ela é o morango aqui do Nordeste Tu sabes, não desisto, sou cabada peste Apesar de colher as batatas na terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ah, é amor Ai, 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 é amor É amor, muito amor Ah, é amor Ai, 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 é amor É amor Amor É amor Isso é TV Carvalho, menino Você me pediu pra te esquecer Só agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou, me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Me deixando assim Nem me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Abraço no carinho meu parceiro Juninho Cabetá Sai meu produtor E pra cantar essa comigo eu chamo Meu parceiro Jean Banda The Five Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não, amor, como eu te amei Me esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Me deixando assim Nem me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Falei meu parceiro D.M. Carvalho Pelo convite D.M. Carvalho Falando de amor Me beija Me deixa viajar No sabor Da tua boca E sonhar Manda a palavra pra e-mail Alô Cristiano, travações Em Grape, Amiri É sucesso, hein? Só vou me encontrar junto a você O meu corpo e teu corpo é só prazer Te beijar, te sonhar, deixar fluir O amor, a paixão e ser feliz Só vou me encontrar junto a você O meu corpo e teu corpo é só prazer Te beijar, te sonhar, deixar fluir O amor, a paixão e ser feliz Essa é a tua fala Esse teu tom De voz pra mim Esse teu cheiro Esse suor Me seduz, enfim Me beija Me deixa viajar No sabor Da tua boca E sonhar Beijo de coco Beijo, beijo de hotelã Beijo na boca Com sabor de maçã Me beija Beijo de chocolate Beijo de mel Beijo na boca Que me leva pro céu Delirando Me beija Me deixa viajar No sabor Da tua boca E sonhar Um abraço especial Para a professora Marilene Você sumiu meu bem de mim Na estação Meu trem partiu Eu não vi qual a direção Me informaram Me informaram Que foi de São Luís Pra Marabá Que fica na transamazônica Sul do Pará Preciso tanto Ou sonhar Ou sonhar Te encontrar Ou sonhar Ou sonhar Preciso te encontrar Ou sonhar Ou sonhar Pra sempre em ti te amar Ou sonhar Ou sonhar Te encontro em Marabá Ah, 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 a ah Ah, 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 a ah E não sei viver na solidão Apague as marcas da paixão Não sei viver sem tu, menino Você é mesmo o meu destino Iluminou meu coração O que é que eu faço por nós dois? A dor machuca qualquer um É só você que eu mais quero E por você que eu tanto espero De amor te deixo em momento algum É você mesmo o caso sério Entre nós não tem mistério Eu não vivo sem você Não, não Vai meu amor, mas me se conta Eu não vou fechar as portas Do meu pobre coração Estúdio Music, gravando tudo Meu parceiro Júnior Bato Ela sempre vai me levar por um caminho lugar que ainda possa me ter Ela teve o meu coração, a minha louca paixão e o meu amor todo seu Ela sempre vai me levar por um caminho lugar que ainda possa me ter Ela teve o meu coração, a minha louca paixão e o meu amor todo seu Mas brincou, mas brincou, mas sorriu, não deu valor na minha paixão Me negou, seu amor, hoje por ela sinto nada não Mas brincou, mas brincou, mas brincou, mas brincou, mas sorriu, não deu valor na minha paixão Me negou, me negou, me negou, me negou Me negou, seu amor, hoje por ela sinto nada não Mas brincou, mas brincou, mas sorriu, não deu valor na minha paixão Me negou, me negou, me negou, me negou, me negou Seu amor, hoje por ela sinto nada não Mas brincou, mas sorriu, não deu valor na minha paixão Me negou, seu amor, hoje por ela sinto nada não Eu vi seus olhos tristes, uma lágrima caiu Não posso mais ficar, amor, tenho que ir, vou viajar A noite vem caindo, vejo teu rosto tão bonito É hora de partir, adeus, mas brevemente eu vou voltar Eu não vou ficar sozinha, eu não quero mais você Por isso não me deixe, eu preciso de você Me dê um pouco de carinho, onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar, procure logo entender que o nosso amor não morreu Perdeu um pouco de carinho, onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar, procure logo entender que o nosso amor não morreu Vou ouvir o som dos passarinhos, vou cantar pra você voltar Eu voltarei pra ficar contigo, que não demoro Pra você eu vou voltar Para você voltar Volte logo meu amor Volte logo meu amor Eu voltarei E essa vai para o meu grande amigo Dixi da mídia Alô minha amiga, seu papai, um abraço Ladra, ô ladra, corre bem depressa, vem roubar meu coração Ladra, ô ladra, corre bem depressa, vem roubar meu coração Ladra, ô ladra, corre bem depressa, vem roubar meu coração Ladra, ô ladra, corre bem depressa, vem roubar meu coração Eu vou deixar a cor, a porta do meu peito entreaberta Pra quando você chegar, entra logo e vem roubar Sem bater e sem pedir licença Meu coração, amor, não tem dono mesmo Vive solitário, sem itinerário Triste e abandonado, anda mesmo Vem roubar amor, vem roubar amor, vem roubar amor Com jeitinho meu coração Rolada, ô ladra, ô ladra Vem roubar amor, vem roubar amor, vem roubar amor Com jeitinho meu coração Rolada, ô ladra, ô ladra Chegando mais sucesso E vem no swing desse frega Isso é banda, balada primers Em nome de açaí Vila Rocha Organização do CN Marcos Dança comigo, que 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 quero você Sou, sou, sou gago Mas te adoro, pode crer Vem me meus amigos falam Fá, 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 falam de mim Sou, sou, sou gago Mas sou feliz E, e daí? Já, já tentaram roubar Vou, 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 vou ser de mim Vou ser de mim Só, só porque eu Fá, 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 falo assim Falo assim Já, já tentaram Vou, 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 vou ser de mim Vou ser de mim Só, só porque eu Fá, 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 falo assim Eu sou o gaga, gaga, gaguinho do brega Pá, 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 apaixonado por você Eu sou o gaga, gaga, gaguinho do brega Pá, 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 apaixonado por você Eu sou o gaga, 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 gaguinho do brega Pá, 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 apaixonado por você Eu sou o gaga, 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 gaguinho do brega Sobre o brilho da lua, quero te namorar É noite de lua cheia, minha sereia, minha sereia A praia tá tão deserta, e as ondas a rolar A brisa molhando o meu rosto, minha sereia, minha sereia É clima tropical, manchete de jornal É vento tropical, tem fotos no jornal É clima tropical, manchetes de jornal É vento tropical, tem fotos no jornal Namorei uma sereia, na noite de lua cheia 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 Alô meu amigo Júnior Patoja, serviços contábeis em Belém do Pará Esse é moral Rodriguinho e Lula Ponte Tsunami de Emoções Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço, tirar minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz ROTEGUINHO PILULA Ponte Tsunami de Emoções Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria Eu fingiria, eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço, tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Essa que vai pra Valeria da fruta sensual Ok Estar no ar, eu vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você Com toda magia e encanto teu olhar que nunca mais poderei esquecer Eu vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você Com toda magia e encanto teu olhar que nunca mais poderei esquecer Estar no ar, em toda canção me declarar Estar no ar, em toda canção te falar Que eu te procuro em tudo que faço Ver teu sorriso em todos os lábios Ver o teu olho em outro olhar E a tua voz me dizer que te quero E se você não quiser mais voltar Te juro que vou cantar Com toda força que há dentro do meu coração Todas as palavras que fiz nessa canção Amor eu vou falar Amor eu vou cantar Se não quiser me ouvir o mundo vão gritar Nunca deixei de te amar Te peço e peço pra voltar Te quero e peço pra Te peço a canção do meu lado não olhar O que sempre quis te dar Te peço pra voltar Nunca deixei de te amar Estar no ar, em toda canção Me declarar tá no ar Que te procuro em tudo que faço Ver teu sorriso em todos os lábios Ver o teu olho em outro olhar E a minha voz me dizendo te quero E se você não quiser mais voltar Eu juro que vou contar Com toda a força que há dentro do meu coração Todas essas palavras que fiz nessa canção Ao mundo eu vou falar, ao mundo eu vou cantar Se não quiser me ouvir o mundo eu vou gritar Cadê gente amar? Te quero e passo pra voltar Te quero e passo pra Sempre essa canção me lembra do meu olhar Do que sempre quis te falar Te peço pra voltar Nunca deixei de te amar Eu nunca deixei de te amar Daqui a pouco tem sei lá, viu? Eu nunca deixei de te amar Eu nunca deixei Beijo aí Rodriguinho e Lola Ponte Tsunami de Emoções Depois não me fala Eu não te avisei Pensa direito Antes de vir a ex Com pouco tempo cê vai ver A falta do meu beijo vai acompanhar você É quando eu te esquecer que vai ser foda Depois não vem pedindo volta Daqui um mês Cê vai me ver com outro aí pela cidade Se arrepender de me trocar pela saudade Depois de tudo é eu e um novo lar Você e um novo bar Daqui um mês Cê vai me ver com outro aí pela cidade Se arrepender de me trocar pela saudade Depois de tudo é eu e um novo lar Você e um novo bar Com pouco tempo cê vai ver A falta do meu beijo vai acompanhar você É quando eu te esquecer que vai ser foda Depois não vem pedindo volta Daqui um mês Cê vai me ver com outro aí pela cidade Se arrepender de me trocar pela saudade Depois de tudo é eu e um novo lar Você e um novo bar Daqui um mês Cê vai me ver com outro aí pela cidade Se arrepender de me trocar pela saudade Depois de tudo é eu e um novo lar Você e um novo bar Vamos falar de amor mais uma vez Quinho Negão O rei do bregaço Existe vida Pois o amor É quem diga que sim Eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de topo Existe vida Pois o amor É quem diga que sim Eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de topo Embora seja tão comum Gostar sempre em qualquer O amor te quer Assim como ele é O amor não é confuso O amor não é difícil Deus faz morrer E renascer Tudo isso pra tentar outra vez Existe vida Pois o amor É quem diga que sim Eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de topo Existe vida Pois o amor É quem diga que sim Eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de topo Eu vou lhe dizer O amor faz chorar de repente O amor faz um dia de sol Eu acredito 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 Existe vida Pois o amor É quem diga que sim Eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de topo Existe vida, pois o amor A quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de topo Existe vida, pois o amor Perguntaram pra mim, se ainda gosto dela Responde, tenho ódio, e morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos, amanhã me te vejo Separando e voltando, a gente segue andando entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora, eu saio pra fora e ela chama pra trás Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura Um casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras E assim vou vivendo, sofrendo e querendo esse amor doentio Mas se falto pra ela, meu mundo sem ela também é vazio Perguntaram pra mim, se ainda gosto dela Responde, tenho ódio, e morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos, amanhã me te vejo Separando e voltando, a gente segue andando entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora, eu saio pra fora e ela chama pra trás Hoje estamos juntinhos, amanhã nem te vejo Separando e voltando, a gente segue andando entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora, eu saio pra fora e ela chama pra trás Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura Um casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras E assim vou vivendo, sofrendo e querendo E assim vou vivendo, sofrendo e querendo esse amor doentio Mas se falto pra ela, meu mundo sem ela também é vazio Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura Um casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras E assim vou vivendo, sofrendo e querendo esse amor doentio Mas se falto pra ela, meu mundo sem ela também é vazio Mas se falto pra ela, meu mundo sem ela também é vazio Sai da minha frente e me deixa passar Não me toca ou fala, não vou escutar Me dá nojo a tua falsidade agora Me perdeu por uma diversão lá fora Não te dei motivos para traição Não faltou amor e nem dedicação Se te arrependeu, só lamenta e chora Tô te deletando da minha vida agora Não me procura Não vou perdoar mesmo que voa no fundo Não me merece Fica com ele Sei que é a tua vida e me esquece Não merece um cara como eu Se conforma pra mim Você morreu Você morreu Não te dei motivos para traição Não faltou amor e nem dedicação Se te arrependeu, só lamenta e chora Tô te deletando da minha vida agora Tô te deletando da minha vida agora Não me merece Fica com ele Sei que é a tua vida e me esquece Não merece um cara como eu Se conforma pra mim Se conforma pra mim Você morreu Não me procura Não vou perdoar mesmo que voa no fundo Tu não me merece Não me merece Fica com ele Fica com ele Sei que é a tua vida e me esquece Não merece um cara como eu Você morreu Te conforma pra mim Você morreu Você morreu Você morreu Você morreu Você morreu Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo, amor Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade A felicidade pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo, amor Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade A felicidade, a felicidade A felicidade pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Pra ele, não chore por ele Pra ele, não chore por ele A menina da janela, fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela, eu preciso entregar O meu amor, dá meu carinho pra ela O meu calor, vou dar todinho pra ela Só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela Só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela A menina da janela, fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela, eu preciso entregar O meu amor, dá meu carinho pra ela O meu calor, vou dar todinho pra ela Só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela Só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela Estou aqui, sempre sozinha, pensando em ti Oh, meu amor, só de pensar, ai, já me magoei É, eu também sofro por ti, nesse som vou te encontrar Ao som do sombrar Ao som do sombrar Como o sonho bom, o céu e o lua Nesse som vou te encontrar Ao som do sombrar Ao som do sombrar O peso do som, em meus sonhos vai estar DJ Edilson vai tocar Estou aqui, sempre sozinha, pensando em ti Oh, meu amor, só de pensar, ai, já me magoei É, eu também sofro por ti Eu também sofro por ti Nesse som vou te encontrar Ao som do sombrar 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 O peso do som, em meus sonhos vai estar DJ Edilson vai tocar Eu também sofro por ti Me sinto uma criança perto de você Mas meu drango tem malícias, não vou te negar Me leva nos teus braços pra onde quiser Seu chave de cadeia pode apostar Me entrego de bandeja toda pra você Por seu amor Não me deixe chorar Sou orfã e que tal você me adotar Tenho certeza que não vai me abandonar Junto a neném Quero ser tua neném Menino me bota no colo Me beija dos pés A cabeça Nina, nina, neném Sou toda tua, me dá banho Me perfuma com carinho Se não vou chorar Quero ser tua neném Menino me bota no colo Me beija dos pés A cabeça Nina, nina, neném Sou toda tua, me dá banho Me perfuma com carinho Se não vou chorar Me entrego de bandeja toda pra você Por seu amor Por seu amor Por seu amor Não me deixe chorar Não me deixe chorar Sou orfã e que tal você me adotar Tenho certeza que não vai me abandonar Sou tua neném Quero ser tua neném Menino me bota no colo Me beija dos pés A cabeça Nina, nina, neném Sou toda tua, me dá banho Me perfuma com carinho Se não vou chorar Quero ser tua neném Menino me bota no colo Me beija dos pés A cabeça Nina, nina, neném Sou toda tua, me dá banho Me perfuma com carinho Se não vou chorar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Espero um dia poder te encontrar E reviver aquele amor Que não pude te encontrar Que não pude te dar Onde estás? Estou a procurar Esse alguém que dê carinho Viva pra cá Viva pra meu mar Sem você Pulo o ar As estrelas vão me guiar Vou te encontrar Onde você está Que não vem me ver Volta pro maninho O mundo é o banheiro Sempre esperei Pelo teu carinho Estou a te buscar Será que vai me perdoar? Você me deixou e meias dúvidas liguei Espero que um dia você possa me notar Estou a sua volta, só você não me nota Será que é amor aonde irei chegar? Sem você, o luar As estrelas vão me guiar Vou te encontrar Onde você está Que não vem me ver Volta pro maninho O mundo é o banheiro Sempre esperei Pelo teu carinho Estou a te buscar Será que vai me perdoar? Você me deixou e meias dúvidas liguei Espero que um dia você possa me notar Estou a sua volta, só você não me nota Será que é amor aonde irei chegar? Você me deixou e meias dúvidas liguei Espero que um dia você possa me notar Espero que um dia você possa me notar Estou a sua volta, só você não me nota Será que é amor aonde irei chegar? Estou a sua volta, só você não me nota Estou a sua volta, só você não me nota Estou a sua volta, só você não me nota Pra tocar no seu coração Isso é Dave Cavalho, menino Já que voltou pro seu ex Poderia ao menos esconder suas brigas Dos nossos amigos Pra não chegar nos meus ouvidos Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra Que encontre ele com outra E que você se arrependa amargamente Que sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Isso é Dave Cavalho, menino Na pegada do calipso Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra Que encontre ele com outra Que você se arrependa amargamente Sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Eu, só tô te desejando, eu, só tô te desejando, eu, só tô te desejando, eu Dream Center Rodas, a loja mais completa de confecções infantis em Corralinho Minha amiga Mari, um abraço menino Alvor do sol, eu vou te dizer, que o nosso amor, não pode morrer Quando as estrelas, no céu despontarem, vão dizer, que a lua, eu fiz pra você E então eu serei amor, o sereno, e o luar será você Ardente de paixão, que raia no meu coração E então eu serei amor, o sereno, e o luar será você Ardente de paixão, que raia no meu coração Ao pôr do sol, eu vou te dizer, que o nosso amor, não pode morrer Quando as estrelas, no céu despontarem, vão dizer, que a lua, eu fiz pra você E então eu serei amor, o sereno, e o luar será você Ardente de paixão, que raia no meu coração E então eu serei amor, o sereno, e o luar será você Ardente de paixão, que raia no meu coração E então eu serei amor, o sereno, e o luar será você Ardente de paixão, que raia no meu coração E então eu serei amor, o sereno, e o luar será você Ardente de paixão, que raia no meu coração Ardente de paixão, que raia no meu coração Ardente de paixão, que raia no meu coração De paixão Ardente de paixão, que raia no meu coração Ardente de paixão, que raia no meu coração Isso não foi o que encontrei Era tão compensado O melhor entre os homens Mas hoje não É o que eu vejo aqui Não é o que Vejo aqui Como se eu fosse mágico Eu te transformei Eu te transformei num homem comum Fragil e submisso Que hoje sofre e chorar por mim Eu só precisei, precisei De algumas noites de amor Pra te ensinar, te ensinar Quem manda aqui Quem manda aqui Quem manda aqui Mais uma vez O que se ia se aterromper Já acabou O que pensavam de você E vai dizer Se perguntarem pra você Você vai ver Que hoje eu acredito As regras E você obedece É um mais um Que hoje se dedica a mim Que se dedica só a mim Como se eu fosse mágico Eu te transformei num homem comum Fragil e submisso Que hoje sofre e chorar por mim Eu só precisei, precisei De algumas noites de amor Pra te ensinar, te ensinar Quem manda aqui Eu só precisei, precisei De algumas noites de amor Pra te ensinar, te ensinar Pra te ensinar, te ensinar Quem manda aqui Quem manda aqui Quem manda aqui Banda de Boté Eu bem que te falei Que não tinha perdão Coisa que não aceitava Era traição Te homenagiei Bem em cima do peito Pena que eu demorei Pra descobrir os seus defeitos Foi eu quem vacilei Com essa situação Peguei você com outro Deitado no meu colchão De você e meu corpo Só restou a tatuagem No meu coração Saudade 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 De você e meu corpo Só restou a tatuagem No meu coração Saudade 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 Se arrependimento Matasse Não faria Tatuagem Banda de Boté Mil doses de amor Eu bem que te falei Que não tinha perdão Coisa que não aceitava Era traição Te homenagiei Bem em cima do peito Pena que eu demorei Pra descobrir os seus defeitos Foi eu quem vacilei Com essa situação Peguei você com outro Deitado no meu colchão De você e meu corpo Só restou a tatuagem No meu coração Saudade 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 Uou De você e meu corpo Só restou a tatuagem No meu coração Saudade 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 Se arrependimento matasse Não faria tatuagem Se arrependimento matasse Não faria tatuagem Não faria tatuagem Paraíso Igual Adão e Eva Então casar pra quê? Parece um sono estar contigo Você me compreende Eu entendo você É como estar no paraíso Igual Adão e Eva Então casar pra quê? Você lá Eu de cá Eu de cá Mas junto nesse amor Vamos falar Vamos falar Vai rolar Fofoca tipo assim De nós dois A gente fica A gente gosta Somos cúmplices do prazer Pra gente o que importa Tão só Tão só A gente fica A gente gosta Somos cúmplices do prazer Pra gente o que importa Tão só Tão só Tão só Vou abraçar com carinho Meu parceiro Diego Fábio O único O cara que divulga Vem me carvar Parece um sono estar contigo Você me compreende Eu entendo você É como estar no paraíso Igual Adão e Eva Então casar pra quê? Você lá Eu de cá Mas junto nesse amor Vamos falar Vai rolar Fofoca tipo assim De nós dois Mas a gente fica A gente gosta Somos cúmplices do prazer Pra gente o que importa Tão só Tão só A gente fica A gente gosta Somos cúmplices do prazer Pra gente o que importa Tão só Tão só Eu tenho cladinha dele Ele é o Cílio Logueira Sola, menino! Mas a gente fica A gente gosta Somos cúmplices do prazer Pra gente o que importa Tão só Tão só A gente fica A gente gosta Somos cúmplices do prazer Pra gente o que importa Tão só Tão só A gente fica A gente gosta Somos cúmplices do prazer Somos cúmplices do prazer Somos cúmplices do prazer Marcos, a batera Ele vai tocar Vai tocar Vai tocar Vai tocar Vai tocar no seu coração E o balé atrás, viu? Vem, vem, vem Aqui Juro Tentei Não consegui Mudar esse teu jeito Tão Arrogante Juro Tentei Não insisti Às vezes tão linda e tão provocante Seria bem melhor nunca ter te conhecido Quem sabe, assim, talvez, eu nunca teria sofrido E aí? Agora é tarde, eu sei Que se quer por ti me apaixonar Agora é tarde, eu sei Que se quer por ti me apaixonar Daqui a pouquinho tem um balé aqui em cima, viu? Bora, Jaiminho! Bora, Jaiminho! Bora, Jaiminho! Daqui a pouquinho tem a Brunessa, viu? Tá sedutora! Juro, tentei Não consegui Mudar esse teu jeito tão arrogante Juro, tentei Não insisti Às vezes tão lindo e tão provocante Seria bem melhor nunca ter te conhecido Quem sabe, assim, talvez, eu nunca teria sofrido E aí? Agora é tarde, eu sei Agora é tarde, eu sei Que se quer por ti que se quer por ti me apaixonar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar esse clássico aqui, menino Vem, vem 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 dançar Me seduz com o céu Me seduz com o céu Antigo e moderno Eterno amor Eterno amor O destino revelou um dia Eternos 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 A evolução do sol Ah, quando eu te vejo Vem dançar Vem dançar Vem um calor Me sufocar Senti Meu corpo inteiro Yeah, yeah Vou ouvir tua voz Te ter pra sempre Será que assim pode perceber Eu tô ligada em você Nessa canção vou me declarar Dançar contigo Rio Itamaraty É o tempo Vamos dançar Dança, menino, vai Pra tocar no seu coração Demi Carvalho Na pegada do Calypso Abraçou com carinho Meu parceiro high-tech Vem, menino E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito E se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido Se é escondido Amor só tem que ser Amor só tem que ser vivido Um abraço Um abraço com carinho E meus amigos Joelhas do Pará Toda a galera da Matheus Produções Meu parceiro Torrado Alô, Lomóia Oliveira Um abraço E se é Demi Carvalho E se alguém perguntar Eu nego até a morte Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido Que tá dando sorte E deixa confidencial E fica comigo E fica comigo Fica comigo Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Fica comigo E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Em nome de tal Se decorações Isso é Demi Carvalho Menino Essa aqui você conhece, viu? Eita, essa é pra você sofrer, viu? Olha, André Viana chegou Fez pra você, viu? Daqui a pouquinho ele aqui Vai gerir isso Por que ele repite em você E disse um adeus Me repite em você E me deixou tão só Você que te ofendeu Me perdoa Me perdoa Te prometo Que aconteceu E aí? Não vamos julgar A situação Entre você e eu Eu tenho hoje Eu tenho hoje um monte de bailarinos Aqui profissionais, viu? Essa aqui que baila no fundo Leve o coração Tu sabes, filho Obrigada, gente E você aí de casa Seja bem-vindo Uh! Vem, Tibana, curtir Menino muito brega Vem, vem, vem As vezes eu pedi pra você Levar sério o que eu falava Mas você não quis entender Me lembra que eu já tô cansado De tanto ouvir papo furado Sem desculpa Já me entendi Agora tudo o que eu quero É dar a minha baladeira Por aí com a liveira Qualquer dança E se breve Com uma morena Pai, nega Uma loirinha Só pé Não quero nem saber De você Não quero nem saber De você Uh! Quero nem saber Quero nem saber De você É final de semana Eu não vou ficar Tô Eu vou sair Amor Para a curtição Bater Tá legal Bota uma boca Qualquer Seja de carro Ou até Eu sou que vou sair Agora tudo o que eu quero É dar a minha baladeira Por aí com a liveira Qualquer dança Ai, se breve Com uma morena Pai, nega Uma loirinha Só pé Não quero nem saber De você Uh! Quero nem saber De você Quero nem saber Não quero nem saber Saber de você Bora, Nelsinho Rodrigues Uh! Vem nessa Vem nessa Vem nessa É final de semana Eu não vou ficar Eu vou sair Uma vó Para a curtição Botar uma boca Legal Botar uma bota Qualquer Seja de carro Ou até Eu sei que vou sair Agora tudo o que eu quero É dar a minha baladeira Por aí com a liveira Que eu quero Eu sei se breve Com uma morena Pai, nega Uma loirinha Só pé Não quero nem saber De você Uh! Não quero nem saber De você Não quero nem saber Não quero nem saber De você Uh! Ei, 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 ei Não quero nem saber De você Não quero nem saber Não quero nem saber Não quero nem saber De você Uh! Ei! Vem nessa Vem nessa Muito brega Muito brega Muito canipso Uh! Ei, ei, ei Ei, ei, ei Vem mais uma aí pra você Eu não tenho suporte O que você faz comigo Só pareço ser forte Mas o teto é de vidro Será que não tem medo De chegar em casa E tá de cara com nada De cara com nada A sua sorte é que eu te amo Até quando você faz burrada Neném Se você destruir esse meu coração Não tem outro lugar Pra você morar Melhor cuidar Como se fosse seu Até porque Ele é mais seu que meu Neném Se você destruir esse meu coração Não tem outro lugar Pra você morar Melhor cuidar Como se fosse seu Até porque Ele é mais seu que meu Mais seu do que meu Será que não tem medo De chegar em casa Melhor cuidar Melhor cuidar como se fosse seu Até porque Ele é mais seu que meu Neném Se você destruir esse meu coração Não tem outro lugar Pra você morar Melhor cuidar como se fosse seu Até porque Até porque ele é mais seu que meu Mais seu do que meu Quem o negão O rei do bregaço Hoje vai ter show E eu vou esperar Por você meu príncipe Que eu quero amar Então toca pra mim E me faz delirar Bom som da galera Vai fazer você dançar Príncipe negro é um show Ele é quem vai tocar E convida Você pra dançar Meu amor Príncipe negro é um show Ele é quem vai tocar E convida Você pra dançar Vamos embora É sonho, batidão Alô, DJ Lourinho Solta o batidão, meu filho Vai Uh